E galera, antes do vídeo, tá ok? Eu peço que por favor vocês entrem aí no primeiro link da nossa descrição, tá ok? E assistam o vídeo especial do canal Leodanto que você tá falando mais sobre os easter eggs do filme divertidamente, tá ok? Espero que todos vocês gostem, por favor, entrem, deixem o like, se inscrevam e compartilhem com seus amigos, tá ok? E depois vocês voltem e terminem de assistir este vídeo. E fala galera YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Alejandro, galera, eu estou aqui pelo meu celular, tá ok? E hoje não vai ter vídeo com a minha cara, ó, tem gente que dá, graças a Deus, quando eu não apareço assim no vídeo. Mas enfim galera, hoje eu trago pra vocês, tá, um tutorial pra deixar o seu Facebook igualzinho, tá, o do seu iPhone. Então peço a todos que por favor já deixem o seu like, já se inscrevam no canal caso você não seja inscrito, compartilhem com os amigos, tá ok? E também temos outros vídeos tipo de deixar o seu celular igual ao iPhone, tá, as configurações e outro pra deixar o seu WhatsApp igual do iPhone, tá ok? Então enfim, entre os links vão estar nossos cards e também se inscreva-se, tá ok? No canal Leodantas, o link vai estar na nossa descrição. Galera, tá, vocês vão precisar baixar um aplicativo, tá, só que antes eu vou mostrar como que está o Facebook, tá, como vocês podem ver. Enfim, está como um Facebook de Android mesmo, tá? Vamos voltar aqui. O que você vai precisar fazer, tá, é baixar o aplicativo que vai estar na nossa descrição e desinstalar o aplicativo do Face que você já tenha. Caso você não saiba, tá, baixar o nosso blog, sério, tem um vídeo aí na nossa descrição, onde eu ensino vocês como vocês podem baixar. Agora eu vou procurar aqui no meu gerenciador de arquivos, porque eu já baixei, tá ok? Vou vim aqui, deixa eu ver, não é essa passa, é nesta outra. Pegar aqui o APK e vou instalar com vocês, tá ok? Vou clicar aqui em instalar, tá ok galera? Instalando aqui e galera, vou esperar só um pouquinho aqui que tá ok e depois que instalar eu volto com vocês. E galera, já tô aqui, tá, eu queria prestar essa mensagem, então, enfim, vocês podem colocar ok, thanks, obrigado, né, enfim, relevem o que está escrito aqui. E galera, o que você vai fazer, tá? Você vai precisar colocar, enfim, o seu e-mail e a sua senha e fazer o login no seu Facebook. Eu vou fazer o login aqui no meu, tá, e eu já volto mostrando pra vocês. E galera, depois que vocês instalarem, tá, você vai ver que o seu Facebook está desta forma aqui, tá? Eu achei bem mais bonito do que o Face original pra Android, tá? Só que ainda não é o tema do iPhone, tá ok? Então vocês vão vir aqui, galera, nesses três pontinhos, tá? Se esses três pontinhos não carregar direto pra vocês, sério, esperem um pouquinho, tá? Que o meu demorou, o que, uns 10 segundos pra aparecer. Então, galera, vocês cliquem nesses três pontinhos e vem aqui em configurações, tá? Vai abrir esta nova aba aqui. E vocês podem procurar aqui aonde vocês coloquem o tema. Pode vir aqui, ó, em visual, tá ok? E você pode mudar algumas coisas. Se vocês quiserem, pode colocar aqui de iOS, tá? Que é esta opção. Eu vou clicar aqui e vou clicar em aplicar. Vai mandar eu sair, tá, das configurações pra ver como é que tá. E, galera, como vocês podem ver, tá, já ficou o tema aqui, tá, ok? O que acontece, tá, a mudança é que fica as informações aqui embaixo, tá? Eu não gosto muito desse jeito, tá? Eu prefiro o outro que estava aqui no aplicativo. Eu achei bem mais bonito, tá, ok? Porém, enfim, este é o tema pra iPhone, tá? Então, se você gostou, galera, deixe seu like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, tá? Assista o nosso vídeo do canal Leodantos. Também se inscreve no nosso canal Leodantos, tá? Compartilhe com os seus amigos. Porque eu vou ficando por aqui e em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Eu fui.